Eu vou cantar uma melói até longe Pra essa galera aqui Que escuta a minha voz Por isso é que tem que cantar Eu sou cabal da nós Quando o povo se joar Joga enterrando em nós Agora joga Eu corro com o povo é nós Canto pra mim te vestir Me enlumar do vazio É difícil eu sair Eu essa é feito na hora Eu tô pra me divertir Me joga a terra de nós Mas nunca mais eu remaquiei Quero mandar um abraço pra gente Eu vou cantar 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 um abraço pra gente O cara abri-lhe pra dar o parceiro pintado ao lado Ele me trouxe por xixi, me deixou em corte honrado Fale no nome do ronso, que ele é arretado E o nome dele é Juninho, é o Juninho dos Negrados Fale no nome do ronso, que ele é arretado Fale no nome do ronso, que ele é arretado Fale no nome do ronso